Fala galera, aqui quem está falando é Tic Prato, trazer para você galera mais um vídeo aqui de Prato, vou ter dois inscritos galera, e esse galera, me deixe a vocês se inscrever no canal, deixe seu like com vocês e compartilhe na rede social galera, divulgue seus amigos, galera no último vídeo a gente foi muito bem, conseguimos ali o título da copa do brasil contra a equipe do Flamengo, o Flamengo que está aqui ó, em cima aqui e também conseguimos a vaga na Libertadores do próximo não, só está faltando aqui poucas voltadas para acabar o campeonato, a gente está quase terminando aqui o campeonato e também vamos começar o estadual daqui a pouco e depois a gente vai se preparar para jogar o FATB, voltou aqui dois jogadores aí que estava emprestado, botei aqui esse Matheus e esse Jato, isso aqui vai emprestado, mas não sei se eu vou emprestar ele mesmo não, vou botar logo aqui esse Daniel aqui que ele está quase ali do jeito já, limite jogadores como assim estão emprestados já, ah tem um jogador emprestado aí, entendi, entendi, então a gente vai ter que tirar aqui o nosso zagueiro hein, porque a gente vai ter que emprestar um atacante, vai ter que emprestar esse Daniel aqui, é muito mais futuro do que emprestar o nosso zagueiro, eu não sei, vou deixar ele por enquanto, depois a gente fez isso aí, agora bora pegar a equipe do Curitiba, bora fazer os jogos, a gente vai pegar aqui o Curitiba, depois vamos pegar aqui a equipe da Chapecoense, depois vem o Guarani, depois vem aqui a equipe do América Mineiro, bora tentar subir mais um pouco aí nessa tabela do campeonato, bora dar uma olhada aqui no nosso time, esse time aqui foi muito bem na última partida, então não vou mexer galera, não vou mexer, porque ele conseguiu o título com essa formação lá contra a equipe do Flamengo, então esse é o time galera, esse é o time, bom que vamos ali contra a equipe do Curitiba jogando fora de casa, sim galera, nossa quase que ia me esquecendo hein, tenho avisado um negócio a vocês ó, galera aqui fica pedindo direto aí para entrar aqui na base, não vai dar para botar na base mais, porque como é que se diz, o limite de jogadores aqui já excederam, é 16 jogadores que só podem entrar aqui na base, então não tem mais vago, teve alguns jogos, mas foi um, dois ou três hein, que ele pediu para entrar, eu tentei colocar aqui, não consegui, não consegui, a última que eu coloquei foi esse William, que é o vinho aqui ó, então a gente vai ter que esperar aqui, esses jogadores aqui ó, consiga 100% aqui, como esse aqui já está quase chegando, esse aqui, aí vai liberar dois espaços aí, para entrar aqui jogadores na base, então vai ter que esperar aqui ó, promover esses jogadores que estão quase chegando 100% aqui, para eu colocar, tá aqui algum jogador aqui na base galera, é isso aí, que quase eu ia me esquecendo de falar a vocês, mas agora sim, bora para o jogo ali. Contra ali a equipe do Curitiba, bora ver se a gente consegue aqui, essa bela vitória, porque a gente vem do título ali, contra a equipe do Flamengo ali, pela Copa do Brasil, vamos ver ó, 0x0 por enquanto, a gente deu 5x8 contra 6, com 54% de bola, contra 46 da gente, aí está mal no jogo, mas bora ver se a gente, segundo tempo, a gente melhora esse jogo aqui ó, nosso time não está cansado galera, então bora para esse segundo tempo, 0x0 ali contra a equipe do Curitiba, pode ser um golzinho, nossa, 1x0 por eles, 1x0 ali para a gente, bora fazer uma mudança, deixa eu ver aqui ó, o que a gente pode fazer, e a gente, nossa Nelson Correa, eu pensei que estava com o nosso outro lateral aqui, então bora ver aqui ó, bora botar aqui esse Yuri, não vai valer a pena, porque ele tem marcação e finalização, é um jogador mais ofensivo, esse Nelson Correa tem marcação e cruzamento, então acho que não tem muito o que fazer não, então eu vou fazer aqui ó, vou botar esse para cá, e vou botar ele aqui, no lugar aqui de Nelson Correa, e eu vou deixar assim ó, vou deixar assim, eu acho que vou fazer uma mudança aqui no ataque, vou botar aqui esse Fernando de Lazeri, ou esse Hugo Matos, vou botar esse Hugo Matos aqui ó, no lugar aqui desse Patrick Campos, vamos, vamos para o atento do jogo, nossa, 2x0 ali para a equipe do Curitiba, e a gente começou muito mal aqui no vídeo, começamos perdendo ali, de 2x0 ali para a equipe deles, para ver aqui ó, Matheus é o Troias, que é aí, Matheus emprestado, eu acho que vou emprestar aí galera, vou emprestar ele para que ele voltar aí, quando começar aí o campeonato carioca, ele já volta para a equipe, pronto, então para ele evoluir lá fora, porque ele vai começar aí a Libertadores, e a gente precisa dele, então pronto, emprestado, Matheus ali, para a equipe do Troias, para vocês a Troias galera, é da França né, deixa eu dar a linha dele aqui, não, aí não né, mas beleza, a gente já tá aqui, então bora dar a linha aqui na França, cadê a França, aqui ó, campeonato francês, ele deve ser na segunda divisão, se não tiver aqui ó, as Troias, é, está na segunda divisão, deixa eu dar uma olhada aqui ó, na segunda divisão, cadê, aqui ó, francês, aqui ó, francês, Troias, para ver aqui, aqui ó, ele está aqui em décimo, colocado ali, 42 pontos, então, é, Matheus aí, é, contratado, é, contratado, pegado emprestado ali, pelos Troias, aí, pela segunda divisão da França, então, tomara que ele jogue bem lá, eu vou acompanhar os jogos dele aí, para ver se ele vai vir, então bora ver também, Matheus né galera, Matheus né, Felipe, Felipe Santos, que eu emprestei, deixa eu ver onde ele tá, já tô até esquecido aqui, ah galera, achei ali ó, ele foi emprestado ali, para o Montpellier da França, então bora dar uma olhada aqui ó, no Montpellier da França, deixa eu abrir aqui, o negócio aqui para onde abriu, deixa eu ver aqui na França, cadê o campeonato francês, aqui ó, campeonato francês, Montpellier na segunda, segunda divisão aqui ó, os dois vai jogar aqui na segunda divisão, cadê o Montpellier, deixa eu ver o que eu acho aqui ó, Montpellier, bora dar uma olhada aqui, como é que ele tá ali, olha ó, cadê ó, já fez, oito jogos, fez todos os gols na equipe do Montpellier, fez jogando bem ó, os últimos jogos aí ó, é um jogo sim, um jogo sim, ele joga mal sim, o que mais os sistemas jogam, ele joga bem, então tá evoluindo muito pena na equipe, Montpellier, tá com o overall ali 77, eu não lembro com o overall que ele saiu do meu time, eu não me lembro, eu acho que ele já ganhou o overall ali, o overall ali na equipe, então Montpellier, agora bora pegar a equipe do, da Chapecoense aí, pelo campeonato brasileiro, o Chapecoense está aqui ó, em sete colocado ali com, com 47 pontos, bora ali com 3, bora ver aqui a gente vê de, uma derrota aí, jogando fora de casa, bora botar aqui com, bota no 4, não, vou botar aqui no 4, 4, 2 ofensivo, bora ver se a gente sai bem, agora aqui, Vitor Santos titular, Felipe Gabriel, Luiz Santos, é, e esse Gabriel aqui, nunca aqui, aqui o nosso titular, aqui, nosso titular aqui, eu acho que está suspeito, deixa eu ver aqui ó, esse, aqui é nosso lateral aqui, esse Vitor Miranda, tá suspeito ali, 3,14 amarelo, esse é o time fã, que vão ali contra a equipe, do Coritiba, do Coritiba não, contra a Chapecoense, eu vou deixar aqui de azul, e isso galera, vamos que vamos ali, contra a equipe ali, da Chapecoense ali ó, 0x0 por enquanto, a gente está precisando ganhar aí, porque a gente vem de uma derrota aí, muito, mal ali contra a equipe, do Coritiba, a gente deu, a gente não né, ele deu 4 chutes, contra 5 da gente, eles estão ali com melhor, porcentagem de posse de bola ali, do que a gente, a gente está mal no jogo, então se a gente botasse aqui, pela lateral, ele teria certo, bora ver, pode jogar aí, pela lateral, para ver se ele consegue, fazer um golzinho, ali contra a Chapecoense, 0x0, para acabar o jogo, aliás, ele consegue fazer um golzinho ali ó, Patrick Campos ali, faz 1x0, para a gente sim, conseguimos a vitória, ali contra a equipe, da Chapecoense, melhor em campo, foi Patrick Campos, foi o Atul, o que foi o Goi, é, foi ele, nosso galeirão também, foi muito bem, engarrou muito, no jogo, bora pular aqui, agora bora pegar aqui, a equipe do, já estou até esqueci, em outra erro, tem aqui a final, a Copa Sul-Americana, jogo de volta, defensor, contra a equipe do River, o defensor ganhou o primeiro jogo, então bora ver quem campeão, o defensor foi 3x2, e 2x1 ali, então o defensor é campeão, o defensor é campeão, para a Copa Sul-Americana, contra a equipe do River, perfeite, bora pular aqui, agora vai se encontrar o Guarani, está aí na série A, subiu da segunda divisão, está aí na zona de rebaixamento ali, bora tentar ganhar para ele ali, para a gente ir aos 48 pontos, aí no campeonato, para tentar ultrapassar aqui, o Fluminense, e a Chapecoense ali, bora aqui para o jogo, temos um desfoque ali no ataque, a suspensa de 3x14 amarelo, bora ver quem vai entrar aqui na titular, e tato eu vou deixar, eu vou deixar a mesma formação, não vou botar no 4x4, para botar só com 2 atacantes, Leandro Oliveira, Ficatinho, Luiz Santos, Bruno Belen, eu acho que é esse o time, vamos que eu vou ali contra a equipe, do Guarani, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui, esse Nario aqui de goleiro, e vou botar também, deixa eu ver, no meu campeão, vou botar aqui, eu vou botar esse Manoel José, deixa eu ver aqui, vou botar esse Guilherme aqui, que é, raramente ele joga no time, então bora ver se ele pode ir bem no jogo, pronto, só essa aí mudança aí, vamos que vamos ali contra a equipe, do, da Guarani, vou tirar não, vou deixar esse Manoel José aqui mesmo, isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali, do Guarani, ela é 0x0 por enquanto, a gente joga dentro de casa ali, com a nossa torcida, por aqui, bora, a gente consegue fazer uma 0 ali, a Patrick voltando a fazer gols aí, passou um pouco, um tempo aí, na seca sem fazer gol, a gente consegue fazer um golzinho, bora ver aqui ó, estamos indo bem no jogo, então vamos que vamos, 3x8 contra 4, então vamos para esse segundo tempo, a sala de contra a equipe do Guarani, a 2x0 ali, Fernando de Lazeri, mais um golzinho ali, não sei com quem, bora ver aqui, o que fez, Patrick, mais um golzinho ali pra gente, bora fazer uma mudança, choveu na lateral não, nossa, aqui tá bem, nosso time tá bem galera, tá bem, não tem ninguém pra mudar, então, bora pro gestão do jogo, 3x0 ali contra a equipe do Guarani, nosso próximo adversário, tá perdendo aqui ó, para a equipe do América Mineiro, para o, para Chapecoense ali, a gente dá uma goleada aqui no Guarani, de 4x0, bora ver aqui, a gente está aqui ó, agora em terço, colocado ali com 48 pontos, empatado ali contra a equipe do Fluminense, e o Havaí está ali com um pontinho na frente da gente, para ver agora a equipe do América Mineiro, tem aqui a Chapecoense aqui, querendo chato, sou emprestado hein, não vou emprestar, porque a Chapecoense tá ali na briga ali com a gente, querendo também uma boa vaga ali, então não, vou recusar aqui, agora bora pegar a equipe do América Mineiro, deixa eu ver como é que foi o Nael no jogo, deixa eu ver aqui o Nael, cadê o Nael aqui ó, para ver como é que foi, nossa foi muito bem, 8.5, 8.2, eu vou deixar o Nael mais um jogo, vou deixar ele mais um jogo, Fernando Lazzaro também, jogou bem, então vou deixar mais um jogo também, então vamos que vamos para esse, primeiro tempo ali contra a equipe do América Mineiro, deixa eu ver, eu vou deixar ele mesmo, eu vou deixar ele, eu vou deixar ele aqui, Abelardo Junior, vem jogando bem no nosso time, eu acho que vou levar esse Nael aqui como opção, galera, vou dar uma opção aqui ó, no lugar que eu deixo isso aqui, pronto, vou deixar assim, vamos que vamos ali contra a equipe do América, tá precisando botar aqui, calma, vou deixar ele no segundo tempo, posso colocar ele aqui, no lugar que ele lá no Oliveira, e esse último galera, vamos que vamos ali contra eles, e esse galera, vamos que vamos ali contra a equipe do América Mineiro ali ó, 0x0 por enquanto, tem um penalti para a gente, bora botar aqui, Patrick Campos, ou Fernando Tela Serra, galera, Patrick Campos, vou botar Fernando Tela Serra, deixa eu ver aqui ó, esse Ricardinho, porque Ricardinho, vem perdendo um penalti, ele perdeu o ultima, vem com o gol, que ele perdeu um penalti, bora dar uma chance aí, bora ver aí, que ele faz um gol dele pra gente ó, coloca a bola na marca, ali da pênalti, dá uma cavadinha aí, pelo gol tá lá dentro, perfeito ó, cê de um ali, porque eu tava, engasgada, porque o ultima, eu coloquei ali, ele perdeu um penalti ó, a um ali contra a equipe, do América Mineiro ó, Leandro Oliveira não fica pra trás, faz um golzinho ali também, e a gente tá indo muito bem, deixa eu ver aqui ó, a gente deu, nove chutes contra oito, estão ali com a posse de boas, dois por cento de posse, para a contra a quarenta e oito da gente, estamos bem, estamos indo muito bem, estão mais com a posse de bola, deixa eu ver aqui ó, e pra fazer alguma mudança não né, nós sim tá bem, então, vamos aqui, vamos parecer as tanto do jogo ali, contra a equipe do América Mineiro, doiszão ali pra gente, pode ser um golzinho, vai ser então pra fazer uma mudança, pra ver aqui ó, nosso futuro lateral tá cansado, eu acho que eu vou mudar na lateral, vou botar aqui ó, esse Nelson Corrêa, ou não, eu acho que eu vou deixar assim, não vou arriscar, vou deixar assim, a gente tá indo bem, doiszão ali pra gente, estamos conseguindo a vitória, vai acabar o jogo, esse aí conseguimos ali, três pontinhos ali, contra a equipe do América Mineiro, mais uma vitória, deixa eu nem ver aqui ó, recebeu nossos jogadores, Luiz Santos não foi bem, deixa eu ver aqui como é que foi o Ricardinho, foi bem, Patrick Campos também foi bem, foi bem na jogadora, eu sou a Fernandela Zé, ele vem jogando muito bem, tô gostando de ver ali, e ó, tem tempo aqui, bora no próximo vídeo, a gente jogar contra a equipe do Náutico, que é o Lanterna do Campeonato, agora a gente tá aqui ó, em 7 um colocado ali, aonde a gente não devia ter saído, a gente tá lá pra baixo, porque a gente tá focado aí, na Copa do Brasil, agora a gente tá focado aqui, no Campeonato Brasileiro, eu acho que dá até pra gente alcançar, agora não, não dá, não dá pra alcançar o, o clima ali, o grano tá com, a vantagem muito grande da gente ali, tá com 11 pontos de vantagem ali, da gente então, não dá pra gente alcançar ele mais, eu acho que, dá, dá né galera, porque faltam alguns jogos aí, mas, eu acho muito impossível, a gente conseguir esse título aí, mas é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo inteira a vocês, se inscreve no canal, deixe o like, compartilhe na rede social aí galera, se inscreve os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui!